Tudo começou quando uma experiência de viagem pelo tempo que eu realizava deu um zebra. Numa fração de relógio cósmico, eu passei de físico enquanto a piloto de testes da Força Aérea. O que poderia ter sido divertido se eu soubesse pilotar. Mas felizmente eu tive ajuda. Um observador do projeto chamado Al, mas Al é um holograma e só pode me dar apoio moral. E aqui estou eu pulando de um lado para o outro no tempo, acertando coisas que um dia saíram erradas. Um zorro viajando no tempo, tendo Al como tonto. E eu nem preciso de máscara. Oh, porras. Contratempos Uma distribuição MCA Versão brasileira Herbert Richards Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto